Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de diodos e hoje a gente vai ver mais uma aplicação que é o circuito grampeador de tensão um do circuito grampeador de tensão é esse aqui a gente vai estar analisando esse circuito hoje e verificando o que ele faz, tá legal? Olha só, o primeiro passo pra gente fazer análise desse circuito e verificar o que ele faz, a gente vai querer estar observando justamente a tensão nesse diodo aqui, tá? quando a gente tem uma tensão de entrada VI aqui senoidal aqui, eu tenho um capacitor e eu quero a tensão nesse diodo aqui, tá legal? O primeiro passo é o seguinte é verificar qual é a tensão de carregamento desse capacitor aqui, tá? Esse capacitor carrega justamente quando essa minha fonte aqui, ela está com a polaridade mais e menos, tá legal? Que é quando justamente o meu diodo ele vai conduzir pra poder ter o carregamento do capacitor então meu circuito ficaria assim, ó o circuito vai ficar dessa forma aqui, em que eu estou considerando essa polaridade aqui que é a polaridade no semiciclo negativo da minha entrada estou considerando que ela vai estar no pico pra eu ter o carregamento máximo do meu capacitor e nessa polaridade o meu diodo vai conduzir e vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 0,7 volts tal como a gente está indicando aqui então quem seria a tensão no capacitor? Então VC saindo do mais dele para o menos dele eu vou ter, né? passar por um aumento de tensão aqui então vai ser menos 0,7 depois eu passo por uma queda e consigo chegar no menos então nessa queda aqui eu estou em mais VP então a tensão do meu capacitor vai ser justamente a tensão de pico da entrada menos a queda de condução do diodo que vale 0,7 volts tá legal? e aí o que é que acontece? o que é que acontece então no semiciclo positivo o meu diodo ele vai tá polarizado de forma reversa não vai conduzir mas o meu capacitor já vai estar carregado com essa tensão aqui, né? aí o que é que vai acontecer? o circuito vai ficar dessa forma aqui, ó o circuito vai ficar dessa forma aqui ou seja, o meu capacitor vai estar carregado com a tensão VC com essa polaridade tá? e eu quero justamente a tensão V0 com a variação de VI tá legal? aí o que é que acontece? quem é a expressão de V0 aqui, né? saindo do mais para o menos V0 vai ser igual a tensão no capacitor mais a tensão na entrada, né? então vai ser a tensão no capacitor mais a tensão na entrada tá legal? quem é a tensão no capacitor? a gente acabou de determinar aqui em cima vale V de pico menos 0,7 então a tensão no capacitor vale V de pico menos 0,7 mais VI tá legal? aí o que é que vai acontecer, né? fazendo análise desse resultado aqui o que é que a gente tem? se VI for igual a V de pico se VI for igual a V de pico o que é que acontece? isso implica que V0 vai ser igual a quanto? se VI for V de pico vai ficar V de pico mais V de pico dando 2V de pico menos 0,7 então V0 vai ser 2V de pico menos a queda no diodo tá? esse é o primeiro caso que quando a minha tensão de entrada atinge o seu pico agora se a minha entrada for igual foi igual a 0 o que é que vai acontecer? a minha saída vai ser igual a quanto? se VI for igual a 0 a minha saída vai ser justamente V de pico menos 0,7 vai ser a tensão do capacitor, né? então vai ser V de pico menos 0,7 volts e se VI atingir o pico negativo for menos V de pico V0 vai ser igual a quanto? se VI for menos V de pico V de pico menos V de pico dá 0 então isso aqui daria menos 0,7 volts tá legal? esses resultados aqui indicam justamente a excursão do meu sinal de saída em que ele vai de menos 0,7 volts até 2V de pico menos 0,7 com média V de pico menos 0,7 que é o que a gente está mostrando aqui imagine que aqui a minha entrada VI variando de V de pico a menos V de pico aqui tá legal? e aqui eu tenho em vermelho a minha saída que vai de menos 0,7 volts tem uma média aqui em V de pico menos 0,7 e aqui atinge 2V de pico menos 0,7 tá legal? então perceba eu dei uma nova referência para o meu sinal o meu sinal que antes ia de menos V de pico até V de pico na saída agora ele vai de menos 0,7 até 2V de pico menos 0,7 se a minha tensão no diodo fosse zero a tensão de condução ou seja se eu considerasse o meu diodo aqui como um diodo ideal perceba que a excursão do meu sinal iria de zero até 2V de pico tá legal? e aqui a média seria em V de pico então esse meu circuito grampeador de tensão ele me fornece uma nova referência para o meu sinal fazendo com que eu tenha essa nova excursão aqui no meu sinal na saída tá legal? aí perceba eu só coloquei a partir desse segundo semiciclo por quê? porque no primeiro semiciclo positivo aqui nesse semiciclo positivo o meu diodo ele não conduz tá legal? ele não vai conduzir nesse semiciclo negativo aqui nesse semiciclo negativo o meu diodo ele vai conduzir mas o meu capacitor ele vai estar carregando então efetivamente nesse segundo semiciclo aqui a minha forma de onda da saída vai ser excursionada para essa nova faixa de valores aqui tá legal? então nesse circuitinho aqui como observação eu teria uma nova referência para o sinal tá legal? e aí outra observação é perceba aqui aqui a gente está considerando a queda de condução do diodo tá legal? mas perceba que o pico do meu sinal de saída ele se aproxima muito do dobro do pico do sinal de entrada tá legal? então aqui no pico desse sinal de saída ele é aproximadamente o dobro do pico do sinal de entrada ou seja eu posso chegar a 2x de pico então isso sugere que esse circuitinho aqui que esse circuito a gente possa utilizar ele como um circuito também multiplicador de tensão tá legal? a gente utiliza esse resultado aqui que é aproximadamente o dobro do pico da tensão de entrada tá certo? para fazer circuitos multiplicadores de tensão e isso também é uma das aplicações que a gente vai estar vendo aqui no nosso curso de diúdos tá legal? então esses eram os conceitos apresentados acerca desse circuito grampeador de tensão espero que você tenha entendido os conceitos espero que tenha gostado dessa aula me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos desejo bons estudos pra você fique bem e até a nossa próxima aula tchau